Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nessa terça-feira, terça-feira que é dia de que mano, dia da gente pegar aquele idiota mano, aquele idiota de ontem mano, a gente tem que pegar mano, e tomara que hoje a gente não tome batida, que tá foda hein velho, porra quem tomou mais batida na vida aí velho, mano 5 velho, tomei 5 velho, se você não viu o vídeo de ontem vai lá mano, 5, eu to puto mano, vou ter que descarregar o que, é uma arma agora mano, é o seguinte, eu vou meter os tiros aqui nesse local aqui que eu posso né velho, que é local de treino, eu quero testar essa arma que eu não sei como é que ela funciona né velho, eu comprei a parada e não usei ainda, então eu vou descarregar aqui mano, quero aprender a usar ela velho, vamos lá, deixa eu ver como é que ela é, nossa essa é boa velho, ela não tem muito recoil mano, nossa mano, vale a pena usar a mira? Não, não vale a pena usar essa mira velho, acho que é bom ir no olho velho, isso aqui é mais pra longe, agora assim não, assim ó, nossa ela é muito boa velho, mano não tem como errar velho, olha lá onde que foi os tiros, vou botar uma lanterna aqui na mão, olha os tiros certinho lá na parada velho, que isso, ela é muito boa velho, vou comprar mais bala ali, vamos ali pegar mais balinha, mais 36, tomara que eu tenha dinheiro na mão aqui, 36 36 bala de novo, vamos gastar mais um pouquinho aqui, só pegar o jeitinho dela, não tem erro mano, tem dinheiro na mão? Tô sem dinheiro na mão, acho que dá pra comprar sem dinheiro na mão, tá tranquilo, vamos lá, vamos pegar aqui ó, igual aquela vez, aquele trainer, tem que vir aqui, 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 vamos ver rapidão, pá, 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 agilidade tá em dia, aqui fala sempre uma, tá tranquilo, não tá ruim não, xixiira, daqui a pouco pinta a polícia aqui, vocês vão ver, lá no fundo, tal, 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 não tá tão preciso ainda não a mira, hein mano, ainda bem que eu tô treinando aqui, vou botar aqui mais um pouquinho tranquilo, já gastei bala pra caralho aqui, xixi, eu acho que o campinho, a polícia tava no campinho, mano, ia lá agora Caraca, que barulheiro de tiro, é o senhor? É o que? Barulheiro de tiro, é o senhor? Ah, tô dando uns testes aqui, pô Caraca, tá todo mundo abaixado lá na concessionária Como assim, mano, na concessionária? Aham, porque tá, parece que os tiros é ali fora Ué, mas só tô treinando aqui, é local de treino, pô, pode falar que os caras tá tranquilos É, beleza Olha as ideias, os caras lá tudo com medo, mano, dentro da concessionária lá, velho Tinha uns caras tentando roubar tua moto lá, hein Sério? Agora? Sim Não, agora não, mas quando eu tava vindo aqui, eles... Vou comprar bala aqui, vou comprar bala, cadê, cadê, cadê? Não, quando eu tava vindo aqui, eles tentaram, eles pararam assim, daí viram que não deu, subiu na moto e vazou Viu quem era? Você viu como é que era o cara? A moto? Eles estavam, era de tudo de preto Tudo de preto? De preto? A moto como é que era? Até a moto era preta? Sim, a moto era preta, era uma Hornet Ah, pode crer, pode crer Mas vendo pros moleque lá que eu só tava só treinando aqui, mano, tá tranquilo Acabei já Vá, velho Todo de preto, né, irmão? Cadê esses caras? Mano, todo vídeo tem um filho da mãe querendo pegar eu, velho Pegar minha moto ou eu Os caras estavam todos aqui agachados, né, mano? Os medrosos do caralho, tipo Sabe aqueles caras ali? Chega perto, chega perto, vamos ver Não, 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 o cara falou que tava todo de preto E até agora nada, hein, velho Até agora nada, ó, aquela moto ali é preta ali na frente Pode ser aquele moleque ali de azul, hein Que é do outro morro Será que eu vou fazer por enquanto, então? Vou lá na mecânica Vou tirar esse retrovisor E vou pintar a moto Ah, não, pintar não, é, vou pintar, vou pintar, vou pintar a moto Vamos ver Se ficar muito caro, eu não pinto não, mano Vou tirar só o retrovisor Que é o principal Que pelo retrovisor os caras identificam a minha moto Parece que eu sou o único que deixa retrovisor, mano Vixi, olha os caras aí Tem uns caras aí já E aí, mecânica, tá cheio? Tá não Tá livre aí agora? Sim, sim Consegue dar uma mexida aí na moto rapidão? Cara, eu já tenho a S1000 já Que que é? Já tenho a S1000 Não, 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 vou vender não, pô Só quero só mexer na minha moto Não, não, eu já tenho a chave de uma Ah, eu não consigo pegar Tô ligado, mas não vou vender não, mano Ah, tu vai reparar? Não, eu quero só tirar o retrovisor aí, velho Pois é, eu preciso da chave dela Pra mim conseguir mexer nela, entendeu? Pô, mano Você consegue passar pra outro cara aí, não? Ah, cara, não é complicado Menino aqui também já tá esperando aí Não é, foda-se, não sei que a prefeitura colocou Vai ser nexo Pô, mano Fica difícil, velho Ah, lá vem a Nicole, pera aí É só tirar o retrovisor só, velho Ah, pode crer, pode crer Só tranquilo, tá no lado, velho Valeu, valeu Puta que pariu Ele é a mecânica da porra, velho Essas porra aí, mano Tem que tomar um prejuízo pra começar a trabalhar direito, mano Começa a tacar fogo nessa mecânica aí Que do nada eles começaram a trabalhar, mano Porra Faz merda, caralho Será que a favela lá tá limpa, mano? Tô querendo ir lá, velho Tô querendo ir lá, velho O cara mandou mensagem falando que a polícia tava lá em cima Será que já foi embora? Vamos ver se a polícia tá lá ainda Mandei mensagem pra ele Acho que tá limpo, hein Tem um cara subindo ali O que que tá vendo aí em cima? Dá pra subir ali, não? Não sei, tá limpo Tem um cara morto ali, não tem liguei ali, não Ixi Parece que tem a polícia que tá ali, mano Deixar quieto Cadê de ser, vamos meter outro cara Caralho, mano Tem um cara caído ali, velho Tem um cara caído ali, eu não quero nem saber, irmão Tá querendo roubar ele, irmão? Caralho, Itanha Tô, não Caiu o Itanha aí, velho Quer morrer, irmão? Foi, Itanha Passa o chumbo nela, Itanha Não é isso aí, Itanha Não faz isso aí, não Conheço, irmão Devia conhecer, né Tá sempre entrando lá onde eu moro Que que é? Mora onde eu moro Tá te vindo É, pô Eu tô sempre de vermelho Caralho, aquilo ali, velho Caralho, é dois carros? Que porra é aquilo ali, mano? Eita, prego Que porra, mano Que aquilo ali, velho O carro virou dois, tio Caralho, esses caras da EPF estão ricos, irmão O carro, tem dois carros Eu vou botar o bagulho lá, tio Como assim? Cê é louco Eita, eu quero comprar um carrinho aí, não? Vocês aí, não, mano? Qual carro? É um Supra, mano Pra vocês é dois e quatrocentos, mano O Suprinho aí Mas tá tunado aí o Supra? Tá tudo tunado Não tá lá Só tem Supra, velho Padrinho Só Só o Supra, mano Tá querendo comprar aí, não? Tô não, tô não Ainda não, velho Tá, meio que caro, velho Tá, cara, cara É cara, tô ligado que o Supra é caro Então Carinha aí até Um milhão e Baca não tem, mano Só tem esse Supra aí, velho Em busca de um carrinho da hora blindado E essa motinha aí? Tem um Suprinho aí, velho E essa motinha, mano? Não, a moto não tá vinda não, velho Mota é Zica, né, mano? Mas se quiser o Supra aí, bicho, é bonito, velho Tá blindadinha aí do carro aí, mano Tá blindado É aquele lá, tipo, do Brian, é o Condor lá Que que é? É aquele tipo do Brian, né? Mano, é um Supra top, velho É poucos que tem esse carro Ah, eu digo, do filme Velocity Curiosity É, nesse nível aí, velho Vai querer não, vai querer não? É, eu tô liso, velho Não posso nem comprar nada, velho Pode crer, pode crer Então, valeu, velho Valeu, mano Não quer comprar? Tio, bando de pobre do caralho Alguém tá me dando mensagem Calma aí, rapidão O viado Seu pai Ué, aqui É... Fala, é Vira a máscara também Não reconhece não, cara aí? Nunca vi mais feio, mano Quem é tu? É... Foi o que te ajudando Aquela parada lá Daquelas informações que eu te passei Ô, irmão Vem cá, de laranja Chega aqui Não faço ser tétil Vem lá Tá te chamando lá Pera aí não, velho Vem aqui Tá te chamando lá Vai, tá mal um estouro aquele ali Acho que aquele cara é de mim, velho Deve ter feito alguma merda Tem uma Ferrari Porto Fino Tem uma Ferrari Porto Fino pra negócio Ela pega 330 Mano, Porto Fino é outro nível, hein? Olha quem apareceu Aquele Gabriel, velho Nossa, aquele Gabriel apareceu, mano Ele falou Olha, me passou o dinheiro Olha, Gabriel Souza Filha da mãe Nem veio perto de mim, velho Me passou o dinheiro de longe, velho Aí Aqui É... Não lembra não, cara aí Que eu tava de 30 anos Mas como é que eu vou saber, mano? Essa cara sua aí, tio Tá todo tampado Tampado? Tirei a máscara pra tu, pô Nossa, tio, a máscara Mas esse óculos e boné aí, mano Mano, eu não tô lembrado não, tio Não tô lembrado não, velho Ah, esquece Que eu te passei Eu vou mencionar aqui Depois eu vou falar Ah, você é o cara O cara da moto lá Ah, tá Isso aqui Isso é mais específico, mano Então Parece que você combina, mano Porque o cara acabou de mandar mensagem aqui pra mim, mano Que cara, velho Acabou de mandar? O cara que você falou, exatamente E aí, o que que eu dou com ele? Ele tava me devendo 30 pau E acabou de me pagar E nem ficou perto de mim, velho Será que era ele mesmo que tava te... Eu não sei Tá estranho Tá estranho isso aí, velho Eu sei o que O cara me pagou de longe Nem veio até a mim Não falou nada É, eu acho que esse cara aí Tá meio estranho, hein E ele depois Aquele dia lá que eu fui falar com você sobre ele Um bocadinho antes Ele tinha com os papos Vindo com os papos errados pra cima de mim Pode crer Tá estranho, velho É isso aí, velho Você está sabendo que tem um cara aí atrás de você, né? Sim, é você, seu trouxa Eu vou te pegar ainda Tô ligado que é você O cara parou aqui do lado do nada Nossa, mano O cara apareceu do nada, velho Gabriel, velho Ele tá por aí também Então é dois, velho Agora esse, Gabriel Vai ser um pouquinho mais difícil Porque aí você só tem a placa dele, né? É 15 e alguma coisa, velho Glória eterna ao pai Como estão os senhores? Tudo bem? Tudo bem? E o senhor? Tudo bem também Eu patrulhei A outra ali De chinelo Plotando Vambora, vambora, vambora Aquele ali é outro que vai sumir daqui a pouco Aquele ali virou policialzinho Sabe de muita coisa Vai sumir Olha o tanto de polícia que tem ali na frente Tá difícil, mano Fazer as paradas aqui Porque é muita polícia, velho Tipo Tem helicópteros, caralho, mano Acho que é difícil fazer as coisas A gente vai dar um jeito, velho Meu Deus Eu quero ter a polícia não, né, mano? Eu subi aqui, tio Cuidado aí que a polícia tá ali embaixo, mano Beleza, beleza, beleza Vou ver pro cara ali Vou deixar minha motinha aqui Deixou ele ver, velho Se alguém pode... Se os caras tão ali, mano Aqueles caras sumiram, velho Foram atrás do cara Mas não pegaram ainda não, velho Ele tá de moto vermelha e branca E a roupa toda roxa Ele mudou, velho O cara me mandou o toque aqui E agora tem esse Gabriel, velho Tá foda, velho Opa Opa Subi ali Chegou alguém aqui na favela Ele tá querendo falar comigo, mano Quem é que ele tá querendo falar? Nunca vi mais idiota igual esse aqui, velho Quem é esse cara? Opa E aí? Eu tô assim, eu não tô no meu plantão Mas o cara... ele falou aqui, ó Pra chamar a moçinha que tem um cara que eu ia falar com você Acho que é sobre o Gabriel Souza Ah, pode crer, velho Mano, eu falei com um cara que veio aqui na favela, tá ligado? Fala, seu... É... Chama o Satoriano aqui Eu tô... Eu quero falar com ele sobre o Gabriel Souza, tá ligado? E cadê ele? Ah, tá aí, padrinho Eu não vou chamar ele aqui, calma aí De boa, de boa Fala que o cara tá por aí, mano Fala aí, irmão Sim, mano Esse cara tá moscando pra ele, tá ligado? Fala assim que ele chamou... Ele chamou o táxi Pode crer Ele tá por aí, tá? Ele mandou uma mensagem agora aí, mano Pra mim Eu fui atrás daquele cara lá, mas eu não achei ele não Eu vi uma S1000 branca e vermelha, mas tem um monte aí Eu fui atrás, não achei não Eita, o cara tá todo de roxo, mano, agora, velho Eu vou cair pela cidade aí Se eu ver ele aí, eu tô aqui no ratinho lá Os caras vão falar Pode crer, pode crer, velho Tem que pegar esse cara aí, mano Esse cara é porra Se você quiser, tá ligado? Você pode contratar eu que eu vou atrás desse cara Você quer ir? Olha, mano Fala aí pra ele aí É sem pau pegar ele Vamos, vamos Fala aí, você, padrinho Bora, pai E agora, olha lá Sem pau, pegou o cara É sem pau, velho, na mão Demorou, calma aí Deixa eu entrar no... Deixa eu entrar na caos aqui Aí tem esse Gabriel aí agora Esse Gabriel aí Esse Gabriel vai ser fácil de pegar Esse aí tá fácil, fácil É, mano Só vou ali na minha casa mudar de roupa ali Coisa de um minuto Vai lá, vai lá E o cara aí Ele tá vindo aí? Eita, porra Caralho Tá bem, parceiro? Tá, porra Acho que não tá bem não O cara tá debaixo do carro dele Tá debaixo do carro dele Tá debaixo do carro dele Aí, mano Aí, mano Vai ser fácil de pegar esse cara Tá ligado? Tranquilo, tranquilo Mas aí, o cara tá vindo aqui? Tá Se fosse que o Gabriel só não tá deixando ele sair, tá ligado? Ah, tá lá, né? Se fosse que tá marcando ele Tá, ó Tinha que pegar esse primeiro Se for esse Gabriel aí Se tivesse como trazer ele pra cá, velho Ah, eu vou tá fazendo o seguinte Vou sequestrar ele Trago ele pra cá Aí você quer passar o número não? Pra eu te chamar? Aí você vem aqui Demorou, demorou Acho que... Você foi o que que me chamou agora? No celular? Não, foi o... Foi meu parceiro Que tava aqui Então, aí é só dar um toque, pô Eu tô aqui, vou ficar aqui Ah, demorou, pai Tá falando sobre o cara lá, né? É Então Nós achou ele Na hora que nós pegou ele Foi pegar ele Passou duas gueturas do nosso lado Ó, mano, foi o seguinte, pai Foi o seguinte Eu já até falei com o Tonhão Eu e o cara Esse foi do cara de roupa Eu e ele vai Pegar ele E vai trazer aqui o Tonhão Lá com ele e tal A gente vai sequestrar ele, tá ligado? Aí pá Tô lembrado de lado Eu vou Sabe o lugar melhor pra levar ele, mano Quando você se pegar? Deixa eu ver Ali naquela parte de baixo ali, ó Aquela parte de baixo Ele nunca vai ninguém, mano Ah, sim, sim Verdade, ali na luz e gola, né? Exatamente Leva ele pra ali Que se ele me dá um toque Eu desço lá, já Segurou, pai Aí eu falo pro cara Que tá comigo Eu te dou um toque Tranquilo, tranquilo Eu te espero em vocês aí Deixa eu ir em cima De rapidão Vai lá, vai lá, cachorro Travou É, vamos aí Vamos aí, vamos aí Vai só me dar um toque no celular aí Ah Como que ele tá? Ele tá de vermelho? Tá de vermelho? Tá de roxo? Não, tá todo de roxo agora Beleza, eu lembro a voz dele Eu vi ele Tirei a foto dele também Tranquilo, tranquilo Beleza Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ficar dentro da casa, né Dentro de casa é mais seguro Ficar Assim que eu receber o toque no celular Já desço lá É, o que que é? Ele quer falar com você Esse cara aí Falou que te conhece Eu, esse cara Fala com ele aí, meu Que é coisa aí Quadri Hã? Chega aí Quem é tu? Eu sei que tava procurando o Gabriel Souza Amigo meu me falou Quem é seu amigo? Hã? Quem é seu amigo? É o Rogerinha É porque eu trampo de táxi, tá ligado? Hã? Acabou de chegar um chamado Tem uns 15 minutos, tá ligado? E ele foi pra onde? Foi lá no aplicativo Gabriel Souza Pode crer, pode crer Mas esse cara Você não viu ele não? Acho que ele tá Vi, eu fui lá pegar ele Pô, nós trocou ideia Eu peguei o zap dele aqui Tá ligado Mas eu também tenho o zap dele Negócio sabendo que ele tá Então É, eu tava trocando ideia com ele, tá ligado? Tem como eu chamar ele Combinar um Uma açãozinha aí, tá ligado? Aí seria bom, tá ligado? Você combina Leva o cara pra um lugar aí Aí você pega E dá um toque Se você quiser fazer isso Você conseguir fazer isso agora? Agora me passa o seu número aí Que eu te chamo Mais ou menos aonde Pra se encontrar com ele assim Você fala uma Não, você leva ele pra algum lugar Aí você pega E manda a localização pra mim A gente vai lá Demorou O número aí é 408-813 408-813 408-813? Isso Ai Eu tenho aquelas munição de pistas Que tá ali na sua casa ali assim Pode pegar, pode pegar Tinha esquecido de tirar aquilo ali Peguei ele achando que era Tava guardado ali na parada Tinha esquecido Não tinha vendo Nem aquela porra Enviei aí Aí qualquer coisa aí Se vai ver aí Você chama Tranquilo, tranquilo Eu vou lá encontrar com ele aqui então Aí eu te passo a localização De boa, valeu, valeu Demorou? É nóis esse Vamos ver, mano Tem dois caras atrás, mano Uma hora o outro Esse cara vai aparecer, tio Pode ser os dois nesse vídeo, hein, mano Nossa, se pegar os dois nesse vídeo Vai ser foda, hein, velho Nossa senhora, velho Ó, os maes tão chamando ali, mano Que ele sabe que tem um cara ali na garagem Que quer saber se é ele E eu vou lá ver, mano Tá porra Quase que eu bati no cara ali, velho Poxa tá cheio de polícia aqui, mano Muita polícia aqui Ó a polícia chegando lá já, ó Na garagem que eu tava querendo ir O cara tá na garagem, mano O cara acabou de sair daqui Foi pra Narnia Pô, é foda Tem um cara de preto lá na frente da favela Lá agora Se liga, nós foi atrás dele Aí ele foi sentido Colômbia Eu avisei os hermanos lá Só que acho que não chegou mensagem Acho que não tem nenhum hermano lá Aí Eu reconheci ele pela voz dele Claro que ele tava lá na garagem lá Aí agora ele tava aqui Tá armado aí não, né A polícia ali Tô, tô, tô armado Eu tô com uma carro Eu tô da armada ali na polícia ali Tá vendo aí O cara foi lá pra, pô Pra Colômbia, mano Ele sabe que o pessoal tá atrás dele, tá ligado Ele sabe, mano O bicho vai sumir agora Vocês vão ver se ele não vai sumir Bate ele Bate, bate, bate no prédio Bate no prédio Bate no prédio Não bateu? Que desgrama, velho Eu nunca tenho essa sorte O cara falou que tá com o Gabriel Ele tá com o Gabriel lá O Gabriel Souza Nossa, tá muita polícia aqui, velho Pra onde eu vou tem polícia nessa porcaria, velho? Você tá ficando doido? Bate, manda a localização do Gabriel Vai, mano Vamos resolver essa parada do Gabriel logo Pra saber se é esse cara ou não, mano Que mandou a localização Onde que ele tá? Nossa, tá muito pertinho de nós Deixa eu mandar mensagem pro cara rapidão Nossa, eu mandei os caras lá na favela, velho Vai lá na favela que a gente vai pegar esse cara agora Esse Gabriel Olha aí, olha aí Tá aí, tá aí Opa, oi, fei mal Então, é o seguinte Tem um cara aí que quer eu falar com você Por causa do carro que você tá de dever pra ele Acho que é isso Que que é? Deixa eu chamar o cara aqui Amigo, 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 amigo É o advogado O Gabriel, o Gabriel Souza, mano Ele tá ali na frente ali, tá O cara levou ele ali no local, velho Cadê, cadê, cadê Cadê sua moto, cadê sua moto? Vou pegar ele aqui Vou botar na sua... Cadê Carro, moto Tá de volta aí, viado Tá de volta aí Tá de volta aí Se for pegar o cara tem que ser agora, mano Senão ele vai vazar de lá Vou lá, vou lá Ele tá ali atrás, ali, ó Ali naquela... no... 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 Cassino Ele tá no cassino? Tá, tá atrás do cassino Tá atrás do cassino Demorou pra ele Vou lá, calma aí Mas, tipo assim Dá uma verificada, tá ligado Pra ver se tá sozinho mesmo Certo Eu vou ali também Mas tem que... Cadê? Tem que marcar aí Eu não preciso saber onde que é O cara saiu, mano O cara... que tava comigo Ele saiu do nada, velho Não sei o que Ele saiu Chama ali Mas tem que ser rápido Mas esses caras estão demorando muito, velho Tá precisando de alguma coisa aí, velho Eu acho que eu vou lá... Caralho, mano Porra, deixa eu pegar a moto Deixa eu ver se tem uma moto ali Assim, rapidão Tranquilo Ele vai lá e sem pegar a moto Minha mãe do céu, velho Tá porra Essa aí Opa, foi uma, foi uma Foi uma, me tá ali cerrado Cadê o cara, mano? Acho que eles vão lá, mas eles estão indo lá Tá atrás do cassino lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ver se é o Gabriel mesmo Olha, os caras estão indo lá agora Olha lá Tá indo lá agora Deixa eles ir lá na frente, vai que é uma emboscada, mano Eles estão ali, eu acho Vamos ver se pegou É o desses dois aí? Pode ser o de branco lá, mano De branco? Tá verificado no de branco lá Nossa, foi ele, mano Mano, aqui tá muito perigoso, velho Tá muito campo aberto Sem celular aí, caralho Faz uma moto aqui Não, não, é pra subir não Não, na verdade, sobe sim Sobe naquela moto ali, calma aí Pode subir nessa aí, ó Pode subir nessa aqui Pegou o cara, pegou o cara, mano Com certeza que é ele Gabriel Almeida? O que é esse cara? Mas tá metendo um louco lá no meu interfone Solta Calma aí, calma aí Leva lá, me leva lá Mano, alguém tocou o meu interfone lá, velho É o de Gabriel Almeida, conhece? Ah, é o cara lá Que susto da porra Achei que era a polícia aqui, velho Caralho Pode ajudar, pode Passa por aqui, mano Reavistou o cara, vamos ver se é ele mesmo? É, ele mesmo, acho que é ele É ele, é ele? Ele disse que é ele Ele disse que é o Gabriel Souza Tá, a gente vai verificar Se foi esse trouxa que ameaçou, mano Então não vai passar na água aí, mano Tá de boa, tá de boa Conhece algum Gabriel que veio aqui agora, né? O interfone, ah, no... Não, não... Vai pra onde? Tava por aqui, velho Ah, o... É o cara do morro aí Acho que ele foi subir só pra pegar Tá aí, onde que ele levou o cara? Lá embaixo, lá no negócio? Ele vai trazer a vítima aqui Aqui, mano? Porra, aí não, mas vem aqui, né Pegaram o cara, tio Tira o capacete aí, primeiramente Vai lá no meio, lá Pode vir aqui no meio Sim, senhor Vamos ver agora se é esse trouxa aí quem me ameaçou, não, mano Ô, senhor, posso falar uma coisa aqui? Não, senhor, relaxa, pode vir aqui Vai lá, tio Você e eu que eu comprei a moto, né, não? Eu tô reconhecendo sua voz Então, mano, é o seguinte É porque eu comprei uma Nightblade Esse cidadão... Ô, 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 cheguei rápido, cheguei rápido Não, 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 não Não, 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 não Você não, você fica pra lá Não, você fica pra lá, mano Vamos ver o que vai dar isso aqui, velho E o Padrinho, é ele? Então, aí é que tá, é o cara que vendia a parada pra ele, mas eu tenho que saber se foi realmente ele que me ameaçou, tá ligado? Pera aí, eu vou tentar tirar o máximo de informação dele. Tá ligado? É, tenta tirar o máximo aí, mano. Foi estranho, tá ligado? Ele manda dinheiro e depois eu vi uma mensagem ameaçando, mano. Sim, sim, eu falei, calma aí. Aí vê se foi ele. Aí demorou, pai. Mano, isso aqui vai dar ruim que tiver a polícia aí, velho. Ô Padrinho, ô Padrinho, é o seguinte, calma aí, Padrinho. Ô Padrinho, é o seguinte, vou falar uma vez só e é pra você falar tudo na verdade, firmeza? Sim, senhor. Senhor, vai levar só uma bala na testa. É, você enviou o dinheiro pra alguém e ameaçou ele no ilegal? Então, vou explicar o que que aconteceu, ó. Eu lembro que um dia aí eu fui e enviei um real pro PayPal, acho que foi vinte e quatro, porque eu ia comprar um negócio de cem mil reais de um amigo meu e o PayPal dele era vinte e três. Aí eu fui e me confundi sem querer e veio pra um PayPal vinte e quatro. Aí logo em seguida foi e surgiu uma ameaça no ilegal, mas não fui eu. Aí ontem, ontem lá na garagem foi e chegou o cidadão lá com a camisa da Juventus perguntando se tinha um tal de esquisito. E pelo que eu tô reconhecendo a voz desse cidadão aqui de roupa branca aqui do meu lado, ele é o esquisito que me vendeu a moto. Aí eu fui e falei que eu não sabia quem que era esquisito pra tentar preservar a vida desse cidadão aqui. A parada é o seguinte, mas cê mandou duas vezes, irmão. Cê mandou a ameaça duas vezes. Não, foi duas, mano. Duas? Duas eu não lembro não. Se eu mandei duas foi sem querer. A primeira eu sei que foi porque eu fui enviar pro amigo meu lá, mas a segunda eu não sei porque que foi então. Mano, muita coincidência, velho, de você enviar o dinheiro e enxergar a ameaça. Se cê envia de novo e enxerga mais uma ameaça. Sim, se eu vi esse negócio de ameaça aí mesmo, a hora que eu fui enviar o dinheiro aí pra esse cidadão aqui, eu fui e percebi que tinha chegado a ameaça mesmo no meu celular. Mas aí, como é que tá a parada? Que que cê faz, irmão? Que que cê é? Eu sou leiteiro. Leiteiro? Sim. Tá mentirando que cê leiteiro, mano. Foi de você que eu comprei a Nightblade, não foi? Foi você, tá ligado. Sim. Eu achei estranho isso aí, porra. Sim, eu também tô achando estranho. Mandou dinheiro, veio a ameaça, depois veio querer comprar minha bota. Foi eu que falei aí, com você agora pouco aí, que tinha um cara te ameaçando lá na garagem ontem com a camisa do Juventus e tal. Mas esse aí já é outro cara já. Mas aí, Padrinho, como vai ficar, mano? Pegou o Comedinho? Tá, é esse cara aqui, mano. Mas aí... Pô, você vai mandar um papo. Eu sei que você não é alegria. Eu não sei se foi ele que ameaçou ou não, velho. Não, não fui eu que ameaçei ninguém, não. Eu não tenho coragem de fazer isso, não. Eu achei que ele ia ver o dinheiro pro amigo dele, tá ligado? Só que... Quem é esse amigo seu? Quem é esse amigo seu em 23? Quem é esse amigo seu? Ele não é amigo meu. Eu só ia comprar uma moto, um carro dele, acho que foi uma moto XRE. Agora não é mais amigo seu, não. Agora não é mais amigo seu, não. Não. Eu falei amigo porque é amigo, velho. Eu chamo pra fazer amigo. Fala aqui, fala aqui. Vem aqui, vem aqui. Eu? Qualquer um, vem aqui. Vai lá e compra o galão de gasolina lá, velho. Pega um. E aí, mano? Vai abrir a boca ou não vai abrir, mano? Os caras aqui não brincam não, velho. Ah, eu juro, pô. Ó, eu trabalho de policial, mas nas horas vagas eu trabalho de leiteiro. Traz ele pra cá, mano. Por que esse trabalho de policial, você é PM também? Eu era policial, mas eu fui dispensado hoje. Ih, mano. Acabei de falar que é policial. Tá a ideia toda, velho. Eu fui dispensado hoje, eu fui dispensado hoje. É. Dispensado? Eu tava fazendo... Eu tava fazendo corrupção lá na polícia, eu fui dispensado hoje. Aí agora que é bom, cara. Eu fui que era policial, agora se é ou não é agora, como é que é? Não, eu fui dispensado, pode acreditar. Eu não sou policial, não. Como é que a gente vai acreditar, mano? Pode ficar tranquilo. Você falou pra nós que é leiteiro, agora ele era policial. Nas horas vagas que eu sou leiteiro. E aí, mano? Tipo assim, eu não tenho 100% de certeza que foi aí que ameaçou, tá ligado? Por isso... Sim, hoje mesmo eu ouvi uma mensagem aí falando de ameaça aí. Quem que falou isso? Foi no ilegal, não sei quem, que tá ameaçando esse cidadão aí, não, esqueci. Ah, não. Ah, você vai ter que pagar o pato no lugar do cara, então. Não, faz isso comigo não, eu sou trabalhador. Não, abre a boca logo. Abre a boca logo. Vamos olhando aqui. Eu já falei, eu já falei tudo que eu sei. Por que que você pagou pra mim de longe, mano, a parada, tio? Não chegou perto de mim e me deu dinheiro naquela hora. Ah, eu tinha te mandado mensagem várias vezes antes aí, você não lembra não. Pode olhar aí no seu celular pra você ouvir. Eu mandei, acho que umas 5 ou 6 mensagens aí antes. Me mande esse galão aí. Consegue? Tá, a parada é o seguinte, mano. Eu vou dar o papo aqui. Do meu lado ali eu não tenho 100% de certeza se foi ele, tá ligado? Então eu não... É. Não tem como eu... Então. Mas aí vai ficar com vocês, mano. Mas você acha muita coincidência, né? Mas o pior é que o cara... Mano, muito ilustra, velho. O cara falou que é policial, agora não é mais policial. Ficou diferente agora o negócio. Sim, como eu falei, eu fui dispensado. Calma que eu vou dar com falta. Pera aí, rapaz. É esse cara aí, né, rapaz? É esse cara aí, mano. O negócio é que... Eu não sei se foi ele, mas ele tá falando que é policial, agora não é mais policial. Eu era policial, mas eu fui dispensado hoje, como eu expliquei. Pode ler, é o seguinte. É o seguinte. Pode falar. É, se você ouviu a nossa voz, certo? Se você ouviu a voz dele, você viu que ele tá com nós aqui. Não sei se você conhece ele sem capacete e tal. É... É certo. E eu pode tá me desmaiando aí que eu vou... Não vou tá lembrando de mais nada do que aconteceu. Desmaiando? Como assim, irmão? O que você tá falando aí? Tentando me dar um sopa, alguma coisa assim pra me desmaiar e eu não vou lembrar de mais nada. Ah, cara. Eu acho que ele tá querendo levar uma cacetada na cabeça. Não, inclusive falando nesse papo de caminhonete aí, o cidadão que chegou lá na garagem perguntando desse tal de esquisito aí, tava com a caminhonete titã. Ele já me disparou acho que umas duas vezes por aí. Uma vez ele tá com o Wismar e outra ele tá... Tem uma titã, irmão? Não, eu não tenho titã, não. Mano, muito estresse aí. Vai, irmão. Tá surdo, porra. Será que tem dois Gabriel Souza, mano? Essa porra? Mas não, que ele acabou de falar aí que mandou a parada o dinheiro, né? Sim, então. A gente falou que mandou a parada, só que ele falou que não foi ele, Tereck, que ameaçou. Sim, sim, eu mandei o dinheiro mesmo, viu? O dinheiro é assim que eu mandei, mas a ameaça não foi eu, não. Porque muito coincidência, se você mandar o dinheiro aí chega uma ameaça, tá ligado? Exatamente. Mas que você queria se mostrar pra ele entrar aí que era você, mano. Porque... Não, não, não. Não, eu nunca iria fazer isso de ameaçar ninguém. Não, mas você não acabou que pra ameaçar uma pessoa você precisa ameaçar ela? Então, mas no caso eu não vou ameaçar ninguém, tá ligado? Pra fazer o que, cara? Vê isso aí pra eu estar te revistando, pra ver se você tem alguma coisa aí. Mano, esse cara já foi policial, esses cara não vai deixar ele sair daqui vivo não, velho. Eu não sei se ele realmente é policial ou não. Aí é foda, velho. Beleza, fica aí. Só tô pra falar com você aqui, Ab, não? Amigão! Fala aqui. Eu? Cara, tá muito estranho isso aí, velho. Tá estranho o negócio dele falar também que negócio de polícia, né, velho? O cara era policial mesmo, velho. Então, ele falou que foi dispensar, mas eu confio muito na palavra dele, não. Aí eu vou deixar com vocês, mano, que esse negócio de ser policial aí o cara fica falando depois aí, né? Eu queria só desmaiar ele, tá ligado? Porque o outro cara que você falou, tá ligado? Aham. Não sei se foi ele, mano, mas a gente tava atrás de um cara aí. Sim. Que tinha um S2. Aí, mano, o cara deu fogo, tá ligado? Mano, o cara... Acho que até o cara, tá ligado? É bom passar isso aí mesmo, beleza? Se não achar outro aí, passa outro aí. E o cara tá dançando ali, mano? Que porra que é? É, não é bom pra ele dançar. Mas foi o seguinte, o cara que você falou... Calma aí, calma aí, rapidão. Passa ele não, calma aí, passa ele não. Calma aí, mano. Passa o cara não, tio. Ixi, tá dançando ali. Os moleques mandaram ele ficar dançando lá. Ah, caralho. Mano, eu tenho certeza que alguém tá tirando foto de algum lugar, velho. Certo. Vem mais pro meio aqui, ó. Vem mais pro meio ali, vai mais pro meio ali. Aí você começa a... Então, Padrim. Hã? Então, Padrim, é... O cara que você falou da roupa roxa, eu acho que ele é outro, tá ligado? Pode crer, ele trocou de roupa. Ele falou... Ele, é... Então, o cara que nós tava atrás, ele trocou de roupa duas vezes. Nossa, velho. Ele foi atrás dele. Você falou que ele tava de roupa roxa. Puta que pariu, velho. Aí ele tava com uma roupa toda preta. Aí ele foi atrás dele de novo, ele trocou de roupa. Mas só que ele foi de base. Pode crer, pode crer, mano. Não, o cara acabou de mandar mensagem que falou que ele tava na garagem, mano. Mas faz o seguinte. Passa seu número aí, que... Qualquer coisa... A gente vai lá na garagem, ela vê esse bagulho aí. Qualquer coisa... Eu te chamo. Tranquilo, tranquilo, mano. Ah, qual foi o meu número aí? É 408-803, mano. Tá pesado, caralho. 408... 813. O que que é tu, irmão? O que é tu? Dagão, dagão, relaxa. Demorou, Padrim. Aí eu te chamo aí quando eu dar esse show, cara. De boa, de boa, valeu, mano. Valeu aí. Aí tem que achar esse cara e dar um toque. Demorou, Pai. É nóis, é nóis. É nóis, é nóis. Caralho, velho. Me tira o pipoco no cara, mano. Você é louco? Fala aí, pô. Minha parte tava limpo, mano. Que eu não tinha prova concreta, mano. Já foi isso, pô. Qualquer coisa aí, manda o papo, hein. Tranquilo, valeu, valeu. Falta só o outro trouxa lá. Falta só mais um, mano. Fala aí que ia pegar, né, mano. Na real, esse aí eu ia mandar embora, tá ligado? Só que os caras ali eu tenho CDs que eu ia deixar, porque é policial, mano. Aí é osso, né, velho? Meu Deus, que susto, pô. Opa. É isso aí, ó. E aí? Você viu o cara mesmo na garagem? Vi, vi. Tá todo de roxo lá agora. Então, mano. Fala aí. Tá todo de roxo, velho. Agora ele tá lá. Aí eu vi a mensagem que você mandou e eu vim aqui. Tenta pegar ele. Um já foi pego já, o Gabriel. Não, demorou. Falou aí pra vocês. Ei, ei, vem aqui. Ei, ele já foi. Deixa. Mas aí, eu vou lá. Se eu conseguir pegar ele, eu vou trazer ele aqui pra favela. De boa, de boa. Você dá um toquezinho. Beleza. É, nois. Esse aí eu quero. Esse daí eu quero que pegue, mano. Esse aí eu queria soltar. Só que o cara é muito bocão, né, mano. Pra quê que ele falou que ele era policial, mano? Pra quê? É burro demais, mano. Eu ia mandar soltar ele, velho. Porque eu não tinha certeza realmente se era ele ou não, velho. Mas aí ele abre a boca e fala que era policial e foi dispensado hoje. Porra, mano. Quem é que vai soltar um cara desse dentro da favela falar isso, velho? Tá de brincadeira, né, velho? Lógico, né, mano. Isso aí é só um jogo, tá ligado? Só um game, mano. Nunca faça isso na vida real, mano. Fica sempre ligado nisso que é só um jogo, velho. E o cara tá aqui, mano. O cara de roxo. Ele tá por aqui, velho. Mas o Mike vai pegar ele, tio. Vai ser dois só nesse vídeo, mano. Tá te falando, velho. Que nem ia ser à toa. Tá ali a polícia federal, de boa. Isso aí, PF. Lá, 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 lá. Eu ia falar que a PF tá vindo pra lá, só que não tá, não. Deixa eu ver se ele tá aqui dentro da garagem. Deixa eu ver se ele tá ali todo de roxo. Nossa senhora, o cara aqui de roxo, mano. Pegaram ele já, velho. Nossa, velho. E aí, ele cai daqui, não é? Ai, ai, ai. O que deu com esse cara aí, mano? Caí daí, velho. A porra, velho. A polícia me atropelou. A polícia me atropelou. A polícia me atropelou. A polícia me atropelou. A polícia me atropelou todo mundo aí. Sem querer, velho. Sem querer. Sem querer. A polícia tá lá em cima, lá. A polícia é federal, velho. É, gente. Eu não sei que tá pra você tropelei o cara dele sem querer, pô. É, cobrei esse cara aí, velho. Fiz o cara voar. Fiz o cara voar. Ficou fôgado, mano. O cara chega atropelando todo mundo aí. Quando quer botar lei nos bagulhos, não sabe botar direito a raça e lascar. Sem querer eu atropelar o PF. Ele voou, velho. O PF tá ali em cima, ali, mano. Fica atropelou ele, eu acho. Não sei, quase que. É, fui eu, fui eu. Foi você? Fiz o cara voar. Fiz o cara voar. Caralho, mano. Cê é louco, tio. Se ferrou, trouxão, caralho. O cara bateu ali nesse teto aí, ó. Eita, porra. Tô falando, hein. Mano, mano, os policial, na moral, o policial passou, bateu a mil, me derrubou, me jogou pra longe, derrubou minha moto, ele olhou pra mim, me atropelou de novo quando eu tava caído e vazou. Caralho, tá lá em cima lá, vai lá em cima pegar ele, mano. Eu acho que se os caras me ver agora eles não vão tentar me prender, não vai querer me matar. É foda, né, velho. Eita, fudeu, os caras tão ali, velho. Caraca. Olha eles aí, olha eles aí, fala aí, fala aí, mano. Olha eles aí, ó. Oi de roxo, o cara tá te procurando aí, viu. Não, sou eu não, velho. Outros caras tão procurando, não sou eu não. Ei, é ele, é ele ou é o do Santos que tá ali dentro? Caralho, agora eu não sei, mano. Então, por isso que eu tô confundindo, tem um do Santos ali que tem uma voz igualzinha, viado. Ô caralho. Caralho. Não, tem o do Santos ali que tá acabando igual, ó, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Mano, a polícia ali, porra. Eu sou burro, cara. Não, ó, ó. Que isso, mano. Esse moleque doido da porra quebrando tudo, velho. Tem, ó, ó, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tá vendo esse aqui do Santos, esse aqui na frente aqui, ó. Tem dois, tem um de branco e um de camisa do Santos. Sei. Eu acho que é o do camisa do Santos. Você passa ali... Uma listrada ou a outra só branca? A listrada, a listrada. Tá, calma aí que eu vou conversar lá. E foi ele sem a vida. Calma aí. Deixa eu ver isso aí. Tem aquele papo que eu tô vendendo um carro, tá ligado? Tão a gente comprar um carrinho aí não? Vocês aí não, mano? Um Supra? Ô, tamo não. Eu tô não que eu lembro. Tô ligado um parceria. Conhece Supra aí, velho. É, então. É seu, né, velho. Tô vendendo. Me falaram que é um carro bom, mano. Um carro rápido. Olha quanto aí. Não, pode de crença. Quer comprar não, mano? Pode falar contigo aí, velho. Tranquilo. De boa, de boa, mano. É nóis. É ele, né, velho. Com certeza que é ele, mano. Cadê os caras que não vêm atrás, mano? É aquele cara mesmo, velho. Eu acho que é ele mesmo, velho. Os caras tão querendo pegar ele, mano. Eu acho que é ele mesmo, tá ligado? Ele mandou uma roupa diferente. Deu um soco na cara do cara ali agora. Não era aquele todo de roxo, mano. Porra, é foda, mano. Não dá pra você identificar os caras pelo rosto, velho. Aí você não sabe se realmente é a pessoa ou não. Eu não vi o cara pelo rosto a vez de capacete os caras, mano. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se vocês vão conseguir pegar o cara. E aí, mano? E aí? Você quer falar comigo? Sim, mano. Sim, sim. E aí, como é que você tá, mano? Tá tranquilo? Tranquilo, velho. Ainda não vendi o Supra lá ainda não, velho. Tá difícil vender aquele carro. Tá tranquilo, mano. Não, igual eu te falei, abaixa o preço, mano. Dá uma abaixadinha no preço, tá ligado? Vou tentar, mano. Vou tentar. Tá caro? Os caras... Os caras tomam um monte de vaca, porra. É, então. Os caras tá com dinheiro, mas os caras ficam segurando, acho que por meio dessa crise aí, mano. Não sei lá. Pode crer. Conhece? É advogado, acho. Acho que eu sei quem é. Eu sei. Ele deve estar infectado, porque ele tá de máscara. Deve ser, velho. Opa, como é que tá? Tá prevenindo. Fala, velho. Eu tô infectado, não. Esse aqui é pouco prevenível. Pode crer, velho. Ah, pode crer, velho. Eu tava te procurando aí, então pode falar rapidinho? Calma aí, só com essa coisa aqui rapidinho. Pode resolver aí, mano. Resolve aí. Tranquilo, tranquilo. Fala aí. Aquele seu amigo lá, o juiz da cidade, ele deixou um carro com o senhor, né? É, ele deixou o Tesla comigo. Não sei se ele conversou com o senhor já, se o senhor quiser passar o carro pra mim, pra poder estar realizando isso. Passar o carro pra você? É, ele disse que já conversou com você, eu não sei se isso é verdade ou não. Não tem nada da sua mensagem aqui, não. Deixa eu ver. Ele entrou em contato comigo e falou, ó, tenta procurar outro pra não. Ele tá com o carro seu. Tenta ver se você pega o carro. Não, eu tô com o carro dele, mas não tem nada aqui sobre isso. Ah, então tá. Eu não quero interferir nisso aí. Resolve você e ele pra ver se realmente essa informação ali é verdade, pra não deixar ninguém no prejuízo dele. Exatamente. Eu não sei se realmente ele falou, mano. Nada contra. Eu sei que você se conhece, mano. Aqui pra mim não tem nada falando isso. É, se não tem realmente eu não posso fazer nada. Mas enfim, era isso mesmo. O resultado está tudo bem? Tá tranquilo? Tá tranquilo, tranquilo. Que bom, passar carro é o caralho, mano. Deixa o carro lá, tio. Se ele não aparecer daqui a pouco, ele carro vai virar meu, velho. De novo. Vai nessa aí, mano. Então, mano. É... É... A parte que tava mesmo, que eu nem lembro. Tá falando do carro lá. É, então. É, que nem eu te falei, mano. Abaixa o preço, tá ligado? É, eu vou tentar. Abaixa o preço pra tentar vender mais rápido. Pessoal aí tá meio mão de vácuo. Muito legal. Vou até botar aqui, quer ver? Olha lá. Botei ali, vamos ver. Se aparecer alguém aí, a gente vende. Demorou. É... Eita, porra. Vixe, é o Pipo. Tiro, tiro. Onde que é esse tiro? Na praça? Acho que ia, hein, mano. Caralho, mano. Vão, 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 vão. Ah, eu sou curioso, hein, mano. Ah, mano. Eu não sou curioso não, mas gosto de ver de longe. Ou seja, curioso. Eita, que palio, mano. Pipoco rolou, velho. Vixe. Tem ninguém ali. Ué. Acho que meteram o Pipoco e vazaram, velho. Pode ser. Ah, eu acho que até sim, velho. Tinha uns cara atrás de um cara aí, mano. Sério? É, mano. Tinha uns cara que se passa que era lá do campinho lá, mano. Tava atrás de um cara aí. Deve estar atrás de alguém, porque eu via uns cara mesmo de moto, velho. Deve ser uns cara que deve ter pegado o cara, velho. Deve ser, mano. Ué, deve ser, velho. Pode crer. Deixa eu pegar minha moto lá antes que alguém passe a mão. Ué. Mas era só isso mesmo? Não, não, então, mano. É... Vou perguntar até uma parada aí. Você mete com as paradinhas erradas também, ou não? Rapaz, não sei, mano. Não sei. Agora eu não sei se tu é policial, exército, se é... Não, não, mano. Não sei lá, né, porra. Mano, nós dois tá amarrado, mano. Vocês me conhecem e eu te conheço, velho. Entendeu? Então, mas aí que que é que você tá querendo? Não, mano. Tô querendo montar uma parada grande aí, velho. Não mexe com essas porra não, tio. Tá doido. Não é uma parada grande. É, mano. Que parada, mano. Que parada, mano. Mas de que? Investir a grana nos bagulhos e botar uns caras aí pra vender, entendeu? Ah, mas esse negócio aí é caro, velho. Dá trabalho. Ah, dá trabalho, mas dá dinheiro... Ih, a polícia atrás do cara lá. Ixi, não para não, velho lá. Poxa, eu tinha dado um taser na testa dele já. Mas é que... Parece de vender carro aí, mano. Ninguém danada, tá ligado? Tô ligado, tô ligado. Esse negócio dá mais dinheiro mesmo, mas... Só falei, dá trabalho. Aí você empresta dinheiro, o cara não paga, tem que matar o cara. É, isso aí é foda também, mano. Tem um cara que tá me devendo aí e até agora não me pagou. Ah, né, então. Isso aqui é foda. Eu tava querendo entrar nessa aí, mano. Se quiser entrar junto, a gente faz investimento aí. A gente precisa nem sujar a mão, entendeu? Só bota os cara pra trabalhar aí, mano. Tô ligado, mas aí é que tá, velho. Tem que ter dinheiro e... Algum equipamento. A parada é o seguinte, velho. Tinha que arrumar um carro blindado, velho. Se tiver um carro blindado... É um carro blindado, mano. Então, aquela van lá. Aquela van, tô ligado. Que ela recebe. Que ela tem que tomar muito tiro pra passar nela, né? Aham. Só que tem um oponente também, mano. Aquela van, você não consegue andar sem tomar enquadro, mano. Dificilmente, entendeu? Putz. Aí é foda. Isso que é foda, mano. Mas aí é que tá, velho. Mas a gente pode dar fuga com ela, que eles nunca vão parar, não é, mano. É, o foda é que ela é lenta, mano. É bem lenta, velho. Isso que é foda. É, tô ligado. Vai ficar andando com isso aí. Vai dar pra cá e eles param, velho. Mas se tiver dentro da lei, mano. Pra chamar atenção. Vai lá, velho. Sim, sim. É o que eu falei. Se você pegar ela ali na garagem e der um rolê, mano. Os caras vão enquadrar, entendeu? Ela tá toda filmada, tá prega. Mas vai dar uma pro BO, porque tem que passar por... Se pegar emprestado, tem que passar pra nome de outra pessoa, né? Pra usar carro blindado aí. Não. Nesse caso aí, essa van não precisa ter registro. Porque ela já vem de fábrica, sabe? Ah, se não tem registro não, né? Não, essa van não tem. Ah, essa van é top, então, mano. Quanto é que ela tá, essa van? Tá 3 milhões e meio, mano. Caralho! É, eu vou dar uma OVI, mano. Mas eu vou dar uma olhada, mas se eu conseguir arrumar alguns caras, eu te dou um top. Dá uma pensada, que aí a gente faz o que, mano? Joga grana na sua mão. Não sei se você conhece alguém lá do morro lá, entendeu? Aham. E aí bota os caras pra vender, mano. Só gerencia só, entendeu? Pode crer, mano. Se pegar, tipo, a gente tem o prejuízo, mas vai recuperando, mano. Aí se for preso, vai ser os caras, entendeu? Porque também não quero ser prisão porque eu quero perder o porte. Entendi, entendi. Vou fazer o seguinte, vou dar uma pesquisada por aí. Vou reunir algumas informações, qualquer coisa eu te dou um toque. De boa, mano. E quando você ficar bolado, se quiser pegar meu RG, mano. Também tá de boa, tá ligado? Não, de boa, de boa. Depois a gente conversa sobre isso aí. Aí eu vou tentar vender esse surpreio aí, mano. Quanto você acha que vai, mano? Ah, vou ver. Vou fazer uns cálculos aí, depois eu te dou um toque. Não, demorou. Tranquilo. Dá uma pensada aí sem me mandar mensagem aí, mano. Tranquilo, tranquilo. Demorou? Valeu, mano. Valeu. Caralho, o cara quer fazer investimento, mano. Ele quer sair do negócio do carro e agora quer passar por outro negócio. Isso dá ruim, velho. Vai dar dinheiro, vai dar dinheiro. Só que vai dar trabalho pra mim, né, mano. Que ele só quer o dinheiro na mão dele. E eu tenho que arrumar a pessoa, tenho que arrumar tudo, velho. Mas aí o fornecedor já não pode ser mais esses caras. Tem que ser lá da Colômbia, velho. E aí tem que ser uma parada muito bem feita, mano. Vou dar uma pesquisada. Vamos ver se eu faço isso aí, velho. Não tô com certeza que vai ser certinho da certeza não, velho. Deixa eu ver se alguém vai querer comprar o Supra, mano. Vendo o Supra Fortunado. Valor negociar. Supra. Mais Supra. E essa moto dando bobeira aqui? E essa moto dando bobeira aqui, velho. Ah, tá quebrada, mano. Que desgrama. Já falei. Porra, é lucro. Vou ganhar dinheiro. Tá quebrada a merda. Vou voltar na favela lá ver se os cara viu o cara. Se não... Opa, já recebi o mensagem. Vem favela. Pegaram o cara. Mentira que pegaram o cara. Vem favela, ele falou. Na hora que eu ia falar, mano, talvez pegou o cara, hein. Cheguei. Eles não estão aqui não. Estão lá em cima. Deve ter pego o cara, velho. Olha o outro ali em cima da telhada ali, cara. Vamos lá em cima lá. Será que pegaram o cara? O que você, Tonho? Tonho? Eu? Pegamos dois. Pegamos. Os dois? É. Que dois? É. Um ali é desse, tá ligado? Pegamos dois isso aqui. Esse aí tá no meio do outro. Porra, calma, deixa eu botar o capacete, mano. Leva pra longe. Leva pra longe. Pode vir direito da visão. Tira da visão. Tira da visão. Pegaram dois caras, mano. Eu não quero que venha a minha tatuagem, tá ligado? Os caras há pouco, mano. Estão entrando na minha casa ali e eles não vão deixar, mano. Ô, irmão. Ô, irmão. Pede eles pra deixar aqueles dois caras longe da minha casa ali. Podem entrar ali rapidão. Viu, viu. Pra não ter visão. Novato do caralho, mano. Tem que botar uma roupa diferente. Tira os dois ali, mano. Tira os dois caras dali, meu irmão. Tira os dois caras de branco. Atiraram, tiraram, tiraram. Tá tirando lá, irmão. De boa, de boa. Se não o cara ver minha tatuagem aqui fica foda. Sim, sim. Tiraram lá. Olha aí, deixa eu ir ali. Deixa eu trocar a roupa aqui rapidão, mano. Vai, 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 vai. Oi, irmão. Viu. Pode vir aqui, esquisito. Ô, calma aí, calma aí. Pode vir, pode vir. Pera aí. Ó, vê se é o... Algum dos dois. Pegamos o Santos e o que tava com ele lá, que eu falei com você lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá ver lá. Dá uma corridinha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Porra, tô vindo polícia, velho. Não pode dar ruim aqui não, caralho. Os dois aqui. Vocês são X9, né? Ei, cala a boca aí, os dois aí, ó. Ninguém aqui é doutor, não. Ei, camisa do Santos. Ei, camisa do Santos. Fala alguma coisa aí. Listrada, camisa do Santos listrada. Fala alguma coisa aí. Pera aí, rapazão. Fala alguma coisa alto, porra. Voizinho irritante, hein. Voizinho irritante. É ele mesmo, é ele mesmo. É ele mesmo. É ele mesmo. Mano, e se a polícia estiver por aí que ele tá falando, mano. Ah, pera aí, rapazão. Como é que é o... É aquele cara mesmo, tô listrado. Mas e se a polícia estiver por aí que ele tá falando que tá por aí, mano? Não, não tá, não. Pode ficar tranquilo. Tem alguém olhando lá de cima, mano? Tem, não. Tem, tem. Tem, tem, mano. Cuidado aí, velho. Tomar surpresa aí, velho. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Não, mano. Olha o listrado. Pressiona o listrado. Pressiona, pressiona ele. Aí, mano. Esses caras aí mesmo, mano. Esse... Esse do lado aí a gente pegou. Tava dando junto com o do Santos. Aí tu sabe aí, mano. Que que você quer fazer com esses caras aí. Tamo bem, é que é o X9. É, mano. Você ficou caguetando o Leo ali, mano? Tá tu mesmo? Eu tô nem te conheço, cara. Pô, esses 20 mil aí podem ir passando pra mim aqui. Irmão, irmão. Irmão, irmão. Irmão, faz o... Pera. Pera aí. Levanta, tio. Tem que estar o cara aí, né, mano? Não, paga tranquilo. Esse daqui vem aqui, rapidinho. Cheira o de branco aqui, mano. Esse de branco não... O de branco. O de branco. O de branco. O de branco, acompanha o cara ali. Aqui. Vai pra lá, gente. Vem o cara ali, eu te... Deu aí, irmão. Você ficou caguetando pra polícia lá, né? Doutor, eu nunca nem falei com a polícia, doutor. Por que que você começou a falar baixo agora, mano? Doutor, eu tô nem falando, doutor. Eu nem sei o que tá acontecendo. Por que que ele tá falando baixo agora? Ele tava falando alto agora, não tava, não? Fala aí. Ele tá com medo, cara. Fala aí. Tá com medo, porra. Não tá vendo nada. Pô, doutor. Não fiz nada. Fala direito, irmão. Você tava falando agora, hein, aqui. Falando que a polícia tava vindo aqui. Como é que é o bagulho? Doutor, primeiro. Eu nunca subi esse morro. Pera aí. Porra, mano. Aí é foda, velho. Sempre tem a primeira vez, né? É, mano. Eu nunca aguentou três vezes a polícia ali e me pararam, hein, mano. Eu fui atrás de você ainda. Ô, ô. Vem que vem aqui. Eu fui atrás de você ainda. Correu de S1000 ainda. É. Doutor. A gente vai ter que fazer alguma coisa aí, porque ele vai ter que esquecer aí tudo. Ele vai ter que esquecer tudo aí, então. Eu não tenho esse mesmo. Vou fazer alguma coisa. Acho que eu tenho uma coisa aqui. Dá um tempinho, dá um tempinho aí que eu vou verificar certinho se ele mesmo ou não agora. Beleza. Eu quero levar ele pro meio do campinho ali. Que manhada. Vou pegar aqui a pará. Fala seu número aí, mano. Seu telefone, tio. Não mete o doido não, hein. 809-675. Fala de novo. Isso não foi certo, hein. 809-675. Pô, pode ser se eu dou pra um cara aqui, se ele me responder a tempo, mano. E não for você, você vai ficar vivo. Eu acho, né, mano. Mas, se for você, já era, tio. Tá estranho aqui, mano. Que o cara tava falando alto e agora tá igual uma mocinha falando, mano. É, então eu tava aquela hora lá, lembra? Que eu falei até pra você ainda lá. Tá gritando. Doutor, eu nunca nem subi aqui, doutor. Tá foda, mano. O que é que tem a ver, irmão? Que você nunca subiu aqui. O que é que tem uma coisa com a outra? Alguém tá falando que você veio aqui? Vem aqui, vem aqui. Ninguém tá perguntando isso não pra você. Quer saber? É, irmão. Cadê sua moto, irmão? Cadê sua moto? Doutor, eu tenho só uma Akuma, doutor. Você tem o quê? Uma Akuma, doutor. Olha o de bonezinho aqui, ó. Vocês viram ele? Ele tava com que moto esse mano aí, mano? Falei. Esse mano aí, ele tava de AC1000, aí depois ele pegou um carrinho velho. E aí, cê tá metendo louco, hein? Eu não tenho AC1000 não, doutor. Cê tem certeza? Um dos nossos virtuos é AC1000. Eu sou Lutaro. Cê jura? Fala direito, porra. Cê tá falando com medo, mano. Eu não tenho AC1000 não, doutor. Eu só vi o cara de capacete também, mano. É. Esse é o problema, mano. Eu não sei se, porra, o cara dessa voz aí tá diferente, velho. Será que o do capacete não tá usando um alterador de voz, não? Não, ele tava falando mais alto. Eu não tava com medo. Parece que esse cara tá com medo de falar, porra. Não, o que não deve... Ele tá mais porrada pra falar direito? Não sei se tá morrendo, né, porra. Peraí. Aguentei. Calma aí. Deixa ele aí, deixa ele aí. Real. Bora, tem que ver se é esse cara aí mesmo, velho. Porque... Fica um aí, fica um cara aí, porra. Não, fica tranquilo, tô aqui. Ei, chega aí. Fala aí, fala aí. Tem que verificar se esse cara tem moto ou não, mano. Porque o cara tava de S1000 lá, né, velho. Mas vai que a moto aqui tava roubada, né? Acho que não dá pra saber. Não é roubada, não. Que ele foi parado pela polícia junto comigo, mano. Os caras verificaram. É, mas se ele tivesse S1000, eu acho que nunca que ele vai falar que ele tem, né? Tá ligado, mano. Essa voz aí tá diferente do cara, mano. Ele é muito abusado, esse aí não... O irmão, sim. Mas aí, aqui, não tá com medo, né? Tá ligado, tá ligado. Eu acho que é ele, a voz é igualzinha. Tipo, igualzinha daquelas, parece, né? Acompanha aqui, pô. Pra acompanhar, né? Pra ficar parado, não. Tinha outro de roxo naquela hora, aquela não era. Eita, aquele de roxo poderia ser, mano. Porque eu vi ele trocando a roupa pra aquela lá, velho. É, então. Mas eu falei que tem uma par de cara de roxo. Então, tô ligado. Mas com a moto roxa também? Não, ele tava de S1000. Tava de S1000. Então, roxa. Não. Tinha um cara... Ai, caralho. Tinha um cara que tava com a S1000. E tava todo de preto, igual a cara na garagem, sabe? Aí eu fui atrás dele, ele deu fuga. Aí depois... Aí depois os cara mandou assim. Cara de preto na garagem. Que eu tinha falado pros caras na garagem. Aí só tinha esse moleque lá. Esse moleque acho que mudou de roupa e foi lá pra garagem. Cara, tomou um choquezão, velho. Eita porra. Que porra que ele tá tomando ali? Eu acho que é ele. Não sei. Mas pode ser aquele de roxo lá também, né? Exatamente, mano. Eu não tenho certeza também desse cara aí. Aquele lá eu sabia que era ele, né? Mas... Esse aí eu já não sei por causa da voz, mano. Eu não tinha visto o rosto dele. Não dá pra confirmar se é isso aí, mano. O foda é que esse aí já viu muita coisa também, né? Vai ir... Um jeito de outro ele vai ir. E o amigo dele? O amigo dele eu acho que vai também, né? Não sei. Tem que ver o que os caras vai querer fazer. Eu não te dou a certeza se é esse cara aí não, mano. Agora se ele tem que ficar vivo ou não, aí é contigo aí, mano. Mas eu acho que não é esse cara não, velho. Vou ver o que os caras vai fazer aí. Tranquilo. Eu acho que é, né? Mas sei lá, a voz é parecida. Se ele tá falando mais baixo ou desfalando mais baixo. É, pode ser que ele tá falando com medo ali. Porque a única coisa que tem que identificar o cara é a voz e a moto, velho. Ou ele mudou a voz pra você não reconhecer, né? Exatamente. Então fica difícil, velho. Cara, ele tá tomando umas porrada ali. Uma hora ele abre a boca, né? Uma hora ele vai abrir, velho. Caralho. É, mano. Não sei, mano. Eu tava atrás desse cara aí, aquela hora que ele tava lá na garagem lá. Eu passei o radinho pros caras, os caras foram tudo lá. Aí na espera ele saiu e ele saiu. Aí eu fui atrás de outros caras depois. Tinha um cara que poderia confirmar pra mim, só que ele não tá por aí, mano. Porque ele, acho que ele pegou o número do cara. Calma aí, acho que ele tá ali, tá, calma. Calma aí, calma aí que ele vai ver se vai confirmar que isso é ele ou não. Não é, não é. Qual é o nome do cara? Clayton Rasta. Clayton Rasta? Tá com cima de nós. Já falei que nome de Clayton Rasta, nossa. Tá metendo no louco, tá metendo no louco. Tá metendo no louco. Vai ter que fazer o quê que você vai ter que apagar? Tem que saber se esse cara, ele sabe demais já. Ele vai ter que morrer. Ele é o amigo dele. Sim, e o amigo dele também. O amigo dele pode pagar, pode implorar, pode fazer o que quiser. Vai morrer. Já viu demais já. É, mano, o cara não quer falar. O jeito de outro ele vai. O que é que ele compra? Passar ele. Ah, é... É jornal. Jornal não, é banco. É polícia, ele compra a polícia. Tá ligado. É, mano. O cara não quer falar. Ele tá aí, mas não quer falar, velho. Será que os dois não é amigo? Ele e esse aí não é amigo? Não, acho que não, mano. É, mas agora já foi. Se foi ele ou não, acho que é demais já. É, mano. Aí vocês podem falar que vocês acham melhor, mas aí eu vou... Ah, o cara me respondeu, acabei. O cara falou pra mim que o número não é esse, mano. Vai passar o número do cara. Não? Hum. Mas aí que tal? Vou mandar mensagem pra aquele mano ali. Então, tenta combinar com esse cara aí. Faz o seguinte, faz o seguinte, faz o seguinte. Faz alguma coisa, sei lá. Abre o celular de vocês aí, mano. Mas vocês vão matar o cara do mesmo jeito, entendeu? Então, é só pra saber se esse número é dele, mano. O cara falou que o inicial do número do cara lá é 361, velho. O que é, mano? 361-033 o número do cara que tem que pegar. Repete. 361-032. 361-032. Esse é o cara que tem que pegar. 3-033 Anotei aqui, já. De boa. Mas aí se você ver esse maluco aí, você avisa. Tranquilo, tranquilo. Aí vocês... E... Eita, porra. Com calma aí, porra. Eita, que car... Got uma só pra tomar seus remédios. Pelo amor de Deus. Aí eu vou deixar com vocês então esses caras aí. Eita, porra. Tá de sacanático, Quero brigar, porra. Eita, porra. Porra, bateu em dois, mano. coatsão,quesão. Clam, acalma. Aí, como fala, deixa aí Vou deixar vocês com esses dois aí, mano Mas não é esses dois aí não, minha parada Demorou, qualquer coisa você avisa se você vê esse maluco aí Tranquilo, tranquilo, hein Valeu Aí vai ficar com esses caras aí, tio O que vai fazer ou não, velho Eu não posso fazer nada Já que eles vão morrer mesmo, eu vou entrar na minha casa, né, tio Novamente, nunca faço isso na vida real, mano Isso é só um game, tá ligado Como qualquer jogo de tiro, CS, os caralhos, mano Já era aqueles ali, mano Ali já foi, mano Ou seja, a gente ainda tem que pegar um, hein Vai ter que pegar um, infelizmente no meio do caminho os caras rodam, né, velho Mas É isso aí, velho Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, compartilha Valeu, falou, velho E fui, né, mano Será que vai dar tempo de ver os caras ali? Não sei, não sei, mano Ixi, vai liberar os caras, mano Ou não Já era Valeu, falou e fui, mano Vamos ver o que vai acontecer no próximo vídeo aí, velho Valeu Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau